Salve rapaziada, derivado do leão, bora dar uma volta ali hoje, tá? Quero agradecer a todos aí que se inscreveu no canal, ativou o sino galera, muito obrigado a todos aí, tá? Dedicar muito obrigado a cada um É o sol, o sol sempre atrapalha na hora que a gente tenta gravar aí Pois é galera, chegamos aí a 770 inscritos E aí a gente vai pegar a estrada, amiga, não é? Não é mesmo? Aí pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque é domingão aí E aí E aí E aí E aí E aí galera, a gente tá aí nessa luta aí pra chegar aí aos meus mil inscritos, tá? Esse aqui é um Palio Fire, que você já conhece Agora viajando aqui, descer lá embaixo, né? Distrito, né? Pinga Fogo E é isso aí, beleza? Vão se inscrevendo aí, ativando o sino, você ainda não... Nunca tinha visto aí, já tinha visto aí dirigindo, né? Só que somente à frente, né? E hoje eu tô dirigindo aqui no interior do Palio No interior do Palio, melhor dizer E na volta, galera, a gente grava a frente e a gente voltar, beleza? A gente me acompanhando aí Muito obrigado a todos, tá? Chegaram aqui o Paliozão aqui pra viajar, é topo, tá? Velocidade aqui de 100, de pouco A gente começa a tremer, é embaçado Beleza? Assim que tiver um refugio aqui, a gente vai fazer uma troca aqui da câmara, tá? Pega atrás da casa Vou ficar negando um pouco mais Tem uma entrada aqui, galera Eu vou estar trocando aí a filmagem aqui, beleza? Vocês acompanham aqui Um momento que eu vou estar trocando aqui a... O ângulo da câmara Beleza? Já volto aí Volto, galera Arrumamos aí a... A câmera Espero que o filme é bacana pra vocês, tá? Bora seguir a viagem, hein? Quero agradecer a todos mais uma vez aí Se inscrever no canal Que ativou o sino Tá? Muito obrigado mesmo Paliozão aqui é top, tá? Esse suporte, cara Que a gente coloca no para-brisa Não tem como, galera Pra gente filmar, não Fica muito ruim Se vocês olharem Se vocês olharem aí Começa a pular E aí quando começa a pular Fica chato demais Aí Eu mesmo não gosto, não Eu sei que vocês também não vão querer ver É... No caso Um... Um vídeo, né? Tremido Isso não tem qualidade E fica muito chato O bom mesmo é É... Ter, né? Uma... Um vídeo de qualidade, né? E é isso que a gente sempre Presa, né? Trazer para o canal Beleza? E é isso aqui, né? É isso aí, né? E é isso aí, né? Eu sei... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muita carreira aí, é embaçado. Bora de boa. E aquele dia eu ia vir aqui, entendeu? Porém, eu não... Acabei não... E deu pra vim, entendeu? Mas é isso aí. Fazenda... Agro rural aí. E é isso aqui que eu queria filmar ainda, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí que a gente ia vir aquele dia, entendeu? E asfalto também daqui até lá. E aí... 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 Beleza? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então é isso aí, vou encerrando o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Valeu